Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Monster Hunter World. Estamos aqui novamente, galera, eu tô com um set completo aqui do Tobi Kadat e a ganância do Tobi Kadat também, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, Golpeador Kadat Mítico, com 414 de ataque, 20% de afinidade e 270 de elemento raio. Temos aqui a armadura do Tobi Kadat completa, ela tem Ressuscitar, que melhora a evasão e reduz o consumo de vigor enquanto lida com os efeitos status anormais. Ela tem resistência a atordoamento, que resiste a atordoamento, como o nome da skill diz. Reforço de ataque apenas mais um, né? Ataque mais três ali, não é muita coisa, mas vai ajudar, né? Velocidade de regeneração, que dobra a velocidade em que você cura o dano recuperável, aquela barra vermelha do HP. Tenho aqui também resistência a raio, tenho mais seis de resistência a raio e eu tenho ataque de raio, nível um apenas, né? Mais 30 de ataque de raio, galera. Tenho aqui também o Olho Crítico, né? Olho Crítico ele me dá mais 3% de afinidade, é bem pouco aí, né, galera? Eu não deixei essa armadura completamente interessante, né? Temos Constituição, que reduz o consumo de estamina em 10%, Extensor de Esquiva, que ele prolonga um pouco a minha esquiva, né? Quando eu vou esquivar eu vou um pouquinho mais longe. Eu tenho o Bênção Divina, que é ativado, reduz o dano recebido em 15%, né? Temos aqui também o Mestre do Salto, galera. O Mestre do Salto me evita empurrões durante o salto, né? Se eu estiver pulando pra dar um golpe, eu não tomo o hit dos monstros, né? Temos aqui também a Resistência e Flúvio, né? Isso aí só funcionaria se eu fosse ali no Vale para o Tréfato. E a Skill Sabujo, né? Que aumenta a taxa de enchimento da barra dos Guialumes em 50%, né? Quanta Skill, né, galera? Mas é tudo nível baixo, na verdade, né? Tô indo só mais pelo ataque de Thunder ali, eu podia colocar algumas coisas melhores. Então vamos partir pra nossa segunda Quest. Deixa eu ver, eu já fiz a Hachiyan. Um monstro que não apareceu na série também. Ah, aqui, galera. Temos aqui o Tziziyaku, né? O Tziziyaku, ele não apareceu na série. A gente apenas viu ele, né? A gente não enfrentou ele. A gente não chegou a caçar ele, não. Na verdade, nesse episódio, nesse vídeo, né? Na verdade, a gente já terminou a série, né? Então não é um episódio em si, né? A gente tá fazendo apenas vídeos de caça aqui do Monster Hunter World. Então, nesse vídeo, eu vou caçar dois monstros pequenos, né? Pequeno. Vamos começar pelo Tziyaku. E o próximo, dependendo do quanto demorar a Quest, eu vou até ir rápido aqui. Dependendo se a Quest for bem rápida, eu caço os dois aí no mesmo vídeo, galera, né? A gente só troca ali, no caso, a... A arma? A arma, não. Eu vou continuar de Ganlance. Talvez eu troque pra uma outra Ganlance, né? E a gente continua a nossa caça aí, né? Então vamos lá. Vamos partir aqui, esperar esse loading deveras demorado, né? E vamos partir pra caçar o Fotógrafo, né? O mais conhecido aí como Fotógrafo. É o Tziyaku, um monstro que ele... Ele é bem tranquilo. Ele lembra muito o Kulu Yaku, né, galera? Ele fica andando no mapa aí tranquilamente. Se você passar por ele, ele não vai te atacar. Ele não vai te colocar em modo de ataque. É um bichinho que eu tenho até tristeza de caçar. Então eu gosto de capturar, né? Eu gosto bastante de capturar ele, o Kulu Yaku, que são monstros pacíficos aí, de certa forma, né? Eu não cheguei a ler a descrição das quests dele, né? Pra saber o que mal que ele fez pra pedirem pra gente caçar eles, né? Mas andando aí no mapa eu não vejo mal nenhum neles, né? Pra mim é um bichinho bem tranquilo aí que só tá passeando aí tirando as fotos dele, né? Tirando as fotos entre aspas, né? Porque a orelha dele ali, ele levanta a orelha dele e a orelha dele vira uma espécie de... De flashbang, né? Vira tipo um flash. Tá chegando aqui, ele tá bem aqui pertinho. Deixa eu só preparar aqui, vamos usar aqui força. Aí, ó. Olha que bichinho de boa. Tá dando voador ali na parede. Será que vai ser legal, cara? Mas eu vou ter que te bater. Vamos começar na ignorância aqui. Beleza. Vamos ver se eu consigo caçar ele rápido, galera. Já tá saindo fora já, ó. O bichinho não quer nem brigar, ó. Só que pediram pra gente, né? Então... Vamos pelo menos capturar ele, né? Pra não ficar tão chata a situação. Pegar aqui uma marquinha dele pra gente aumentar ali o nível de pesquisa, né? Depois a gente volta pra vila, fala com o tiozinho. Que fica sentado ali perto de um monte de livros, né? Que é... Faz parte da comissão de pesquisa mesmo. Ele aumenta o nosso nível de pesquisa sobre o monstro. Opa, acabei chutando ali o sapinho de slip. Oh, dormiu. Que pena, hein? Seria uma pena se eu colocasse umas bombas aqui na tua cara? Vamos lá, galera. Deixa eu ver... Vamos dar um ataque normal aqui, vai... Nossa, não pegou. Vou tentar atacar. Aí, ótimo. Ah! Se eu conseguir emendar o resto aqui também? Nossa! Mano que esse Tiziaco não vai durar muito tempo, né? Ele é um monstro que já tem pouca vida mesmo. Acho que tá sendo bem bruto aqui com ele. Mano. O lance em si já é uma arma bem bruta, né? Olha lá. Vou tentar tirar foto. Eu defendo aqui. Não tô a fim de tirar fotos, não. Não quero tirar fotos hoje. E... Nossa, esqueci dessa rabada. É mesmo. Ele pula e depois ele dá uma rabada ainda. E... Quieto, meu filho. Vamos defender. Já vamos pra cima. É, tá bem agitado ele, né? Tá atrás do meu Mega Man ali. Não vai pegar meu Mega Man não, rapaz. Isso tira bastante vida. Vai passar um pouquinho por causa da rabada, né? Não é apenas uma esquiva normal, né? Eu vou ter que usar uma esquiva diferente. Opa! Essa foi rápida. Olha o Mega Man soltando um monte de tirinho. Que barato. É uma coisa que eu não presto muita atenção às vezes no meu P-Line. Eu não tinha reparado ainda. Não consegui descobrir que ele estava fazendo isso. Levei uma voadora. Tá, já estamos seguros ainda. Tá saindo fora, né? Isso aqui é uma poção que a tela deu mesmo. Vamos lá, galera. O Zizi tá apanhando bastante, né? Ah, tô vendo aqui o HP dele. Oh, peraí. Impedi eu de afiar minha lâmina, né? Não tem problema não. A lâmina tá verde. Vamos continuar assim mesmo. Tá focando o Mega Man. Ele só quer pegar o Mega Man, ó. Por que ele vem contra o Mega Man? Nossa. É, essa patada dele vai um pouco longe. E se vocês verem, não sugou nada, ó. Praticamente, né? Tá. Tá, o HP dele ainda tá bem de boa. Tá de boa nada. Na verdade, ele já tá pronto pra ser capturado. Deixa eu soltar mais essa daqui. Nossa, ganhei uma investigação ainda. Quebrou alguma coisa dele. Matei mais um pouco, velho. O que tinha aqui na cabeça dele. Saiu fora. Beleza. Deixa eu preparar aqui a trap. Tava com medo ali de finalizar ele, né? Ainda assim, eu quis dar continuidade aos ataques. E aí ele fugiu, né? Agora a gente só captura ele. Olha lá. Assim as orelhas ali, as orininhas baixam. Eu não sei se é um... Se é que nem o Kutiku, né? Porque o Kutiku, ele baixa as orelhas quando ele tá fraco, né? Eu não sei se acontece a mesma coisa. Vou colocar aqui primeiro o sonífero. Beleza. Agora a gente chega perto. Prontinho. Tá aí. Capturamos aí o Tziziyaku. O fotógrafo do Monster Hunter World aí, né, galera? Engraçado que as orelhas deles ali, ela é bem pequenininha, né? Mas quando ele vai soltar o Flash, elas abrem, né? Elas abrem ali e emitem uma luz muito forte mesmo. Olha o Mega Man enchendo a vida. Ele pega o potinho dele ali e manda pra dentro, né? Cheio de energia. Beleza. Tá aí, foi uma quest bem rápida, né, galera? Então vamos voltar aqui pra vila e eu vou pegar a próxima quest, né? Que também é um monstro bem tranquilo. Então dá pra gente ir caçar tranquilamente, né? Passamos aqui pouquíssimo tempo da quest. Lembrando que eu quero deixar os... Eu sempre gosto de deixar os vídeos ali não muito grandes, mas também não muito pequenos, né? A gente tá aqui com nove minutos, mais ou menos. É bem pouco, né? Então vamos fazer mais um aí, galera. Eu acredito que esse próximo aí a gente consegue ser bem bruto também. Vamos pegar a quest primeiro? Oficional. Raigranc, né? Vamos aqui no primeiro de Raigranc. Aqui tá o Tziziyaku. Pauluma a gente já caçou. Tá esse aqui, galera. O Grand Gyrus. Lembrando que quando a gente chegou no Vale do Trefato, rolou aquela cena que a gente viu o Grand Gyrus. Depois a gente teve que encontrar o Grand Gyrus na série, né? Teve que ir lá embaixo só pra ver ele novamente. Encontramos o Grand Gyrus. Só que em nenhum momento foi pedido pra gente caçar o Grand Gyrus. Então agora a gente vai caçar o Grand Gyrus, né? O Grand Gyrus já é um monstro... Deixa eu escolher uma arma diferente. Na verdade, faz o seguinte, galera. Eu vou de Gunlance mesmo? Não, essa aqui é muito overpower. Eu não lembro qual que é a fraqueza do Grand Gyrus, na verdade. Mas peraí. Eu acho que é Thunder. Tá. Eu tenho essa daqui do Taroth. É, vamos com essa aqui do Taroth mesmo. Deixa eu já colocar um manto aqui, diferente. Tem uma evasão. Vamos de manto de evasão, vai. Talvez eu consiga esquivar algumas coisas a mais aí, né? Um manto de evasão, ele ajuda aí, né? A esquivar. Tá. Eu vou continuar com o Gunlance. Só vou trocar pra essa outra Gunlance aqui, que foi uma Gunlance que eu dropei aí no... Na Couve Taroth, né? Um monstrão aí muito bom aí que tem aí na nossa Seed, né? Primeira Seed que a gente tem no Monster Hunter World. Vou pegar todos os itens, normal, beleza. Vamos partir, galera. Vamos com essa Gunlance da Couve Taroth mesmo. Couve Taroth não, na verdade é uma Gunlance de Relíquia, né? Que ela droppou na Quest da Couve Taroth, porque lá droppa armas de Relíquia. E ela é uma versão dourada de uma outra Gunlance, né? Pelo formato dessa Gunlance aí, eu não tô lembrando de qual que ela é o formato, né? Mas ela é um formato dourado de outra Gunlance. Vamos pegar os itens aqui. Estamos aqui no Vale Putréfato. Agora aquela skill lá que me protege do Miasma vai me ajudar um pouco, né? Agora eu tenho sim um pouquinho de proteção contra o Miasma. Ele começa aqui numa área aqui bem embaixo, galera. De descer aqui a gente já vai chegar lá rapidinho, né? Vamos ficar aqui preparado. Peraí. Beleza. Já achamos uns Geerus aqui. Um cadáver de uma Legiana. Tá aqui o Great Geerus. Agora a gente vai conversar direitinho. Deixa eu ser um pouquinho bruto já. Tem muito, muito bicho perto dele aqui. Tem uns Geerus. Olha o tanto de Geerus, galera, que tem aqui. Nossa Senhora, tem tipo uns 10. Aí você encontra também os bichos que voam, né? Vou bater bastante aqui. Vamos, vamos, vamos limpar essa área. Bum! Nossa Senhora. Quanto bicho que pegou ali? Foi muito bicho. Você é louco. De lado. Peraí. Peraí. Beleza. Vou dar uma de lado aqui pra limpar a área. Ótimo. Você toma até espeto. Você tá apanhando demais. Apanhando demais. Também é muito previsível o Great Geerus, né? Ele tem esses ataques aí que vão numa linha reta. Opa. Agora. Eu tô aqui mais longe. Nossa, não tomei. Se eu tomo isso daí eu fico paralysed. É uma só. Dei sorte. Dei muita sorte nessa. Geerus entrando no meio ali e apanhando bastante. Nossa Senhora. Apanhando demais esse Great Geerus. Vamos colocar espeto de novo. Ah, não pegou espeto. Não tem problema. E pro lado dele. Pro lado dele ele não acerta mesmo. Só caiu de novo. Caramba. Vamos bater normal. Vamos ver se eu consigo soltar o espeto agora. Agora pegou. Nossa Senhora. Já era. Tá mancando. Tá mancando. É, realmente ele é fraco contra o Thunder e... Mano. Que surra que esse Great Geerus tomou agora. Uma coisa que eu tô reparando. Além desses dois monstros serem bem fáceis, né. Vamos usar aqui uma armadilha de poço. Quero ver como é que ele fica. Nossa. Ah tá. Eu pensei que ele ficava mais enterrado. Haha. Vamos voltar aqui pro QG, né. Uma coisa que eu ia comentar é que esses dois monstros, além de serem bem fáceis, não apareceu nenhum outro monstro pra atrapalhar a gente na quest, né. Às vezes eu acho até melhor, porque como o monstro é muito fácil, por exemplo, se aparecesse ali um Basel Guilze, a gente não tem ele aqui na tela, né. Pelo que eu vi ali tinha o Hadoban e tinha o Odogaron. Mas se aparecesse um desses aí pra atrapalhar um pouquinho, né. Acho que se a quest durasse um pouquinho mais, apareceria um deles, né. Eu drogou bastante coisa. O Great Geerus é bom pra farmar e fazer armas de Paralyze. Tem armas muito boas, eu mesmo tenho uma espada escudo de Paralyze aí que é sensacional. É muito bom mesmo farmar ele pra fazer as armas dele, né. Se você quiser aí tiver uma armadura que aumenta status, ou se você quiser jogar aí com Poison, Paralyze ou Sleep mesmo, ou sono, né. Tranquilamente, aí eu recomendo bastante. Quero dizer, no caso do Great Geerus é só Paralyze, né. Mas se você gosta de trabalhar com status, principalmente Paralyze, eu recomendo o Great Geerus. As armas dele e tudo mais. Vamos voltar aqui pra Vila. Duas quests bem rápidas, né, galera. Dois monstros. O Great Geerus aí, ele apanhou que foi absurdo. O Cisiaco, ele ainda é um pouco mais móvel, né. Então foi um pouquinho mais complicado ali. Demorou um pouquinho mais, né. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessas duas caças, né. Como são dois monstros aí bem fracos, né. A gente foi em duas quests rapidamente aí, né. Deu pra terminar aí tranquilamente. Espero que vocês tenham gostado aí dessas duas caças, galera. E a Ganglance, ela tem um potencial muito grande, né. Como vocês viram. Fica aí a minha recomendação também. Uma arma muito boa. Bom, eu vou ficando por aqui, galera. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Se inscrevam no canal. Caso eu queira acompanhar esses vídeos de Monster Hunter World. E as séries também que tem aí no canal. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos aí na próxima caçada. Falou, Hunters! Fui! Fui!